Chega de Morrer Assumir você, tentar te esquecer É pura ilusão Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Eu quero voltar pra você Procuro entender Minha falta de juízo Quem é que no amor não errou Esquece o que passou Você é tudo que eu preciso Quero chamar pra cantar comigo Meus amigos Renan Raí A dupla mais romântica do Brasil Grande Marcel, é nóis Deixa com a gente Tamo junto e misturado nessa moda apaixonada Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Quem é que no amor não errou Esquece o que passou Você é tudo que eu preciso Quem é que no amor não errou Quem é que no amor não errou Esquece o que passou Você é tudo que eu preciso Chega de morrer de sorriso Chega de morrer de sorriso Amém